Olha, Gabi! Eu sei que a gente ainda é rival, mas eu precisei passar por cima do meu orgulho pra poder te chamar aqui. Eu sei, Raíssa, eu sei! Gabi, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sei, aí também tem que... Ai, gente! Ai, eu sei, Amanda! Eu sei! Gente, o que que tá acontecendo? Você tem que parar com isso agora! Eu, hein? Mas, Amanda, o Beach Pass vai dar uma mini pausa! A gente nunca mais vai ter eles juntos. Tá, mas eles falaram que eles só vão dar uma pausa. Isso quer dizer que eles vão voltar. Tenha coração, Amanda! Meu Deus! Peraí! A Amanda tá certa! Se eles falaram que eles vão voltar, é porque eles vão voltar! Cala a boca, Raíssa! E você prefere que eles continuem separados? Você tá atrapalhando o meu sofrimento! Eu vim aqui pra sofrer, entendeu? Então me deixa sofrer! Calma, Gabi! Vai ficar tudo bem! Raíssa! 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 Você viu? Eles vão se separar, irmã! Pra que isso, gente? Calma, irmão! Para de ser trouxa! Eles vão voltar! Você promete, irmã? Hello! Eu que tô sofrendo aqui, cara! Sabe por quê? Porque nesse exato momento, o meu namorado tá chorando! Com certeza! Aqui pertinho, lá na Coreia! Eu queria poder abraçar ele agora, sabe? Ele deve estar muito mal! Ele deve estar e procurando uma namorada, enquanto você tá chorando horrores aí! Ai, ai! O quê? Fala de novo, Amanda! Fala! Ai, pra que eu fui chamar a Gabriela? Já tá surtando! Quem tava surtando aqui é você, Raíssa! Ai, gente! Ai, para! Fala, vou! Cachinho! Já deu! Ai, Raíssa! Que grosserilha! Eu, hein! Quer saber? Eu vou pro meu antigo quarto, nessas pelunquinhas que vocês chamam de Rocksteen! E vou ver lá minhas fotos com um cookiezinho! Pelo menos a gente vai ter um pouquinho de paz! Raíssa, foi você que chamou ela! Olha aqui, Amanda! Eu tive um lapso de saudade de sofrer por ídolos com a minha melhor amiga! Ai... Ex-melhor amiga! Ai, gente! Eu tô triste! Eu tô chateado! Eu não tô legal! Eu tô com fome! Eu tô indo, hein! Até logo! Ai! Ai! Dá licença! E aí, meninas! Que barulheira é essa? O que que tá acontecendo aqui? Olha, pessoal! Era isso mesmo, viu? Eu tava só com fome! Já tô bem! Gente, será que a Gabi tá realmente bem? Não! Ela vai ficar! Gente, o que que aconteceu? Ai, Daniel! Você é muito desatualizado! O BTS deu uma mini pausa e a Gabi surtou! E você também surtou, Raíssa! Fica quieta! Sortei nada! Surtou sim! Ih, surtou não, Raíssa! Tô brincando! É humor! Tá, tá! Tá bom, gente! Olha só! A pergunta mais importante! O que que a Gabi tá fazendo aqui? A Raíssa que chamou ela pra elas ficarem chorando juntas! Parece que quando a sonda é BTS, elas não estão brigadas! Nossa! Esse escândalo todo era pra isso? Que exagero, hein? Já, já, eles voltam de novo! Tantos grupos são assim, né? Esses artistas são assim mesmo! Não vê aí o One Direction aí! A KLB? É, é! Pô! Calma! Olha, gente! Eu vou lá em cima! Ai, eu vou também! Pela fofoca! Alguém fala pra Gabi tomar vergonha na cara? Me dá uns coiteiros lá, né? Ai, mãe, vem me buscar! Que isso? A Gabriela, essa é a minha cama! Eu não tô nem aí, Raíssa! Essa é a câmera minha e você que roubou! Tem até foto do meu cookiezinho! Ai, honey! Supera, tá! O Junko aqui até virou um dos meus baias! O quê?! Ô, olha só! Gabi, Gabizinha, fica calma, respira! Gabi, um! Gabi, dois! Gabi, três! Gabi, três! Três! Ela quer roubar meu cookiezinho! Ai, Gabi! Para! Você tá parecendo aquelas partes tóxicas do fandom! Eu, hein! Se acalma! Ai, eu não vou ficar aqui pra ver a Gabi dando um escândalo por causa desse tal de cookiezinho aí dela! Eu vou embora, tá? Ah, é, Daniel? Porque eu quero ver no dia que forem as de Blackpink se você não vai se acabar de chorar! Olha só! Isso! Tem golpe baixo, tá? Que patético, hein, Nundão? Ai, tá bom, Gabi! Já deu! Já passou o seu showzinho! Ai, olha só, Gabi! Por que que você simplesmente só não acredita neles? Se eles falaram que vão voltar é porque eles vão voltar! Ai, tem mais! Se você é tão fã deles assim, você deveria entender que se eles estão dando uma mini-pause é porque eles devem estar cansados! Sei lá! É, e olha só! Agora ainda vai ter mais música! Porque eles também vão fazer as músicas sozinhos! Se preserva, Gabi! Fica calma! É! Que? Que que você falou? Não dá pra entender nada! Ele falou que vão ter mais músicas solo agora pra gente poder ouvir! Uhum! Eu só quero que meu cookiezinho fique bem! Ai, oi! Olha só! Eu tive uma ideia pra gente parar de ficar pensando nisso, nessa tristeza toda! Por que que a gente não trojela os meninos? Ha! Amanda, eu não sou mais da Roxy, isso dá problema! Ah, agora você vai bancar certinha, né? Uhum! Olha, Amanda, até que às vezes, bem de vez em quando, você tem umas ideias boas, viu? Ha! Ha! Bom, então eu vou ali rapidinho e já volto! Tá! Ha! Bom, agora que a gente já colou as fotos, a gente pode postar tudo nas redes sociais! Mas eles vão surtar! Eles vão ficar malucos mesmo! Ha! Ha! Fazer o quê? Se o Jimin não é o amor da minha vida e nenhum deles! Exceto você, Rick! Você é assim! Ha! 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 E... Ha! 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 Pô, prefiro Free Fire. Até Brawl Stars é melhor do que isso. Você é o maior ruim no Free Fire, no primeiro lugar, né? Não, não. Free Fire eu sou bom. Eu sou um noob naquele negócio da Rock Scene, naquele jogo da Rock Scene. Ah, pô, esse jogo é fácil. Como é que você vai errar o jogo? O que que é isso? Ah, isso tem cara de ser obra do patrocinador. Bom, se é, eu não sei. Mas se isso aqui for um escape, eu não vou participar, porque eu tô cansado de escape aqui na Rock Scene, tá? Mas se não, o Gato não vai. Pessoal, eu acho que eu fiz o maior. Eu adorei esse buraquinho. Pessoal, vocês mandaram muito bem. Eles são os meus maiores ídolos. Eu me inspiro muito neles. Rafael. Rafael, a gente não fez nada disso, né? Olha só, não é que eu não goste deles, mas eu só não quero dormir com eles olhando pra mim. Ora, vamos tirar isso aqui daqui. Eu sabia que foi engraçadinho que fez isso. Como fizeram isso, gente? Pode ser. Tá bom. SORRIÃO! O que é isso que tá acontecendo? Ué, a gente tirou uma foto de vocês, e agora a gente vai mandar FBTS. Eu vou postar no Weverse, que é a rede social que dá pra falar com ele. É sério? É sério sim, Rafael. E o Junkukizinho vai comentar na foto, porque ele me ama. Querem ver? Vai começar. Vai começar o quê, Raíssa? Você quer roubar o meu Junkukizinho, né? Ah, porque o Kukizinho é seu agora. Ele é meu, todo mundo sabe disso. Inclusive você, porque você era minha amiga, minha melhor amiga. Você é meu? O Kukizinho é de toda! Chega! Exagerei, né? Tá bom. Você acha, Gabriela? Mais ou menos. Gente, o que que é isso? Que feira é essa? Eu, hein? Daniel, por que você tá segurando a foto do BTS? Ai, você tá tentando aprender sobre as coisas que eu gosto, é? É, é isso mesmo, Camila. Aqui, ó. Viva o BTS. Ai, o Daniel é tão maravilhoso. Eu tava com raiva dele, porque ele se atrasou pro nosso encontro. Mas ele tava aqui esse tempo todo aprendendo sobre os meninos. Camila, você tá brincando, né? A gente translou os meninos com essas fotos, cara. Olha essa foto, que demais! Verdade, Rafael. A gente podia se enxergar os vídeos dele pra pegar alguns passos de dança, né? Olha, eu gosto. Bora então, bora então. Eu vou colocar essa foto aqui numa moldura, vai ficar show. Gabi, fofoqueira. Ok, esse foi o dia mais aleatório da minha vida. Gente, é o fim do mundo. O BTS tá tirando uma mini pausa. Tá tudo diferente. Os planetas se desalinharam. O amor não existe. Toma aqui, Gabi, ó. Uma foto do cookiezinho pra você. Toma, fica feliz. Nossa, é instantâneo mesmo, hein? Então... Era tudo mentira, Daniel? É... Mais ou menos, Camila. E eu achando que você queria ser army junto comigo. Ai, tchau! Ei, não, peraí! Eu também quero ser army com você. É, foi melhor do que esperado. A gente ainda conseguiu uma tretinha da Animila. Ai, eu não queria que rolasse essa treta. Ih, gente, deu meu horário, hein? Vou voltar pra onde eu pertenço, porque, né... Tem coisa melhor pra fazer. Nossa, hein, Gabriela. Como assim, grato. Não que seja da sua conta, mas eu tenho o jantar marcado. Às 19 horas, com o Jungkookzinho. É... Gabriela? Ai, é zoeira. Eu, hein? Não entendem nem piada. Tchau, perdedoras. Ei, perdedora é você, tá? Sua sonsa. Você que fugiu daqui. E pra sua informação, o Jungkook é meu. Todo meu. Mais meu do que seu. Ai, suas... Suas... Gabi, você falou que vinha pra cá, mas que não ia ficar muito tempo. Chega de ficar aqui com esses perdedores. Não é, né? Ai, quem deixa você entrar aqui, titia? Como é que é? Você vai ver que é tia que engana. Vem, Gabi. Se preparem. Ah, se preparem vocês, ou perdedoras, porque a gente vai ganhar. É. E vocês vão perder feio, viu? Olha, hoje realmente foi um dos dias mais aleatórios das nossas vidas. É verdade, é. É, é. Caramba. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, não, não. Não! Ai. Que que é isso, Raíssa? Que horas são? Não. Foi mal Bom dia, Gi Cara, eu tive um sonho muito doido Eu sonhei que a Gabi vinha pra Rekstin E que o BTS dava uma mini pausa Então, é Raíssa, acontece que Aí a gente ia ter hoje lá os meninos E aí quando a gente Raíssa O BTS realmente deu uma mini pausa O que? Não, 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 não Eu vou dar um jeito nisso Eu não me chamo Raíssa Profissa Alô? Gabriela?